E hoje vamos falar dele, o Sr. Elon Musk, dono da Starlink, da Tesla, da SpaceX, do Twitter, que agora é X, que agora não tá mais no Brasil, mas enfim, vamos falar deste cara que acabou de anunciar que ligou o computador mais poderoso do mundo. E qual a intenção dele com esse supercomputador da Liga da Justiça? É o computador mais potente até do que o da NASA, né? É o computador mais potente do mundo. Ele vai usar esse computador para treinar a inteligência artificial. Elon Musk quer entrar de cabeça nesse segmento e a partir desse anúncio pode ser que surja a inteligência artificial geral, tipo uma Skynet, que nem a gente vê no cinema. Aquela inteligência artificial que faz tudo sem precisar de humanos enchendo o saco dela. E ele batizou esse supercomputador, sabe de quê? De Colossus. Então, olhem só o nome dessa máquina. Então, vou comentar sobre ela aqui, sobre o que ela vai fazer, qual é a configuração desse supercomputador, se dá para rolar GTA 6 nele. Vou falar tudo sobre o Colossus no vídeo de hoje. E por falar de tecnologia, tenho um recado para dar para vocês. Mas antes de dar continuidade para o conteúdo aqui, eu quero dar um recado para você que treina, que assim como eu, treina. Eu estou usando aqui uma TechShirt 2.0 e ela é ideal para quem treina pesado. Aliás, esses dias um amigo até me perguntou onde ele conseguia a camiseta da Insider, porque na academia onde ele vai já tinha algumas pessoas usando a TechShirt. Olhem só. Mas por que a pessoa que treina acaba optando pela TechShirt? Bom, primeiro porque ela cega muito mais rápido e tem regulação térmica. A tecnologia Outlast, desenvolvida originalmente pela NASA para maior conforto térmico dos astronautas no espaço, promove a regulação térmica por meio de microcápsulas, que absorvem e liberam o calor de forma otimizada. Além disso, ela é leve, macia, o tecido é biodegradável, é a união perfeita entre performance e sustentabilidade. Ela é 100% feita de microfibra de poliamida biodegradável, produzida com água de reuso, evitando assim o desperdício. Ela é boa até para quem vai correr ao ar livre que nem eu, porque ela tem proteção UV50+. E sem contar a tecnologia anti-odor, você está lá na academia puxando o ferro, eu acho que isso é essencial. E se você quiser aproveitar todas essas vantagens que eu trouxe aqui para vocês com um desconto da hora, é só usar o cupom SHARZA, no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você ganha 12% de desconto para comprar não só a TechShirt, mas qualquer outra peça lá no site da Insider. Memoriza aí, cupom SHARZA, no link que está aqui embaixo na descrição, para ganhar um desconto da hora, 12% para comprar qualquer peça lá no site da Insider. Beleza, pessoal? Agora, vamos prosseguir com a matéria aqui. Então vamos falar do Colossus, o supercomputador da Liga da Justiça do Sr. Elon Musk. Elon, acho que vem de Elano, né? Esse nome, eu nunca fui procurar o significado de Elon. Deve ser Elano, uma abreviação. Escreva aí nos comentários, de onde vem a palavra Elon. Mas enfim, Elon Musk anunciou que seu supercomputador, o Colossus, está agora em funcionamento. Esse computador foi construído pela sua nova empresa de inteligência artificial, a XEI. Quase tudo do Elon Musk tem X no meio, né? Tem o X, que é do Twitter, tem Space X, agora XEI. E ele é considerado o mais poderoso do mundo no momento. Olhem só. Ele usa cerca de 100 mil chips de IA fabricados pela NVIDIA. Uma quantidade maior do que qualquer outro sistema de inteligência artificial existente. Então, é o computador mais poderoso do mundo, esse aí do Elon Musk. E olhem só. Esse Colossus aí foi montado em apenas 122 dias. Que é um tempo recorde para montar um computador, né? Dessa magnitude. E foi ativado durante o feriado do dia do trabalho nos Estados Unidos. Ele utiliza um tipo especial de chip da NVIDIA chamado H100. Nossa, H100 me lembrou. Lembrou um cara aqui, o HAL 9000. Para quem não conhece o HAL 9000, ele é o computador de inteligência artificial do filme 2001, eu disser no espaço. Ele é um computador muito conhecido aí na cultura pop. E ó, estamos aqui no H100, hein? Será que vai chegar um dia no H9000? Enfim. Que é essencial para treinar sistemas de inteligência artificial, como os chatbots, que são programas para conversação. E ferramentas que criam imagens a partir do texto. Então, tudo que a gente está criando de inteligência artificial hoje, que já chama muita atenção, tanto em texto quanto em imagens. É uma coisa que a gente... Ó, eu vou colocar um vídeo aqui enquanto eu falo, que eu achei impressionante a expressão facial dessa mulher, que não existe. Isso aí que você está vendo é uma IA. Ela foi criada a partir de uma inteligência artificial generativa. E nesse vídeo que estamos vendo aqui, é um teste de expressões faciais, de emoções dessa inteligência artificial. Então, o que o Elon Musk está lançando agora é muito mais poderoso do que qualquer computador que faz aí treinamento de inteligência artificial. Então, você acredita que vai fazer coisas ainda melhores? E Musk, durante o anúncio, ele revelou também que nos próximos meses o Colossus dobrará de tamanho, passando para 200 mil chips de IA. Incluindo o novo modelo da NVIDIA, chamado de H200. Estou falando logo, logo vai chegar no H9000, hein? Que será ainda mais poderoso. É, mano. A Skynet não vai sair do Google, como as pessoas falavam, né? É bem capaz de sair do Elon Musk aí. O XEI foi fundado por Musk recentemente. Seu principal produto é um chatbot de inteligência artificial, chamado de Grok, que está integrado à rede social X, antigo Twitter, né? Embora empresas como a OpenAI, criadora do chat GPT, e Microsoft tenham uma grande vantagem nesse segmento, Musk conseguiu criar rapidamente um supercomputador capaz de competir com esses gigantes. Então, temos aí já há um tempinho o chat GPT dominando a área do segmento de inteligência artificial. Microsoft também chegando aí. E o Musk, em pouquíssimo tempo, 122 dias, criou essa máquina monstro, que tem até esse nome, Colossus, né? Que tem uma potência absurda para treinar inteligência artificial e não ficar atrás aí dos seus concorrentes. A impressão aqui é que um dia o Elon Musk foi dormir e acordou no dia seguinte pensando Quer saber? Eu quero fazer uma inteligência artificial poderosíssima. Vou fazer isso agora. E aí demorou aí um pouco mais de três meses e está pronto. Mas agora vamos falar dessa imagem aqui. E acho que é ya essa imagem, né? O Elon Musk segurou aí uma placa de vídeo. Feliz da vida com seu supercomputador. Mas enfim, vamos falar de números aqui. Montar esse supercomputador não foi barato. Cada chip H100 da NVIDIA custa cerca de 40 mil dólares. E tinha 100 mil chips desse aí. 40 mil dólares. E logo logo vai ter 200 mil. Então, enfim, vai dobrar esse valor. E o Elon Musk provavelmente gastou bilhões para conseguir os 100 mil chips que formam o Colossus. A empresa dele, no entanto, já levantou cerca de 6 bilhões para financiar esse projeto com a ajuda de grandes investidores. Então tem um pessoal que está acreditando aí nesse supercomputador, na potência e na relevância que ele irá ter dentro do segmento nos próximos anos que ganhou até esse investimento. Então não foi só dinheiro do Elon Musk que entrou aqui. Apesar de ser uma máquina poderosa, ela já está trazendo alguns problemas, algumas dores de cabeça para o senhor Elon Musk. Os moradores da região onde está localizado ali o centro de dados desse computador, se não me engano foi construído em Memphis, lá nos Estados Unidos, estão reclamando bastante. Estão falando que esse centro de dados aí do Colossus está poluindo bastante ali a região. Então tem o pessoal reclamando aí e essa corrida de supercomputadores só está começando porque a Microsoft e a OpenAI anunciaram que vão também construir computadores mais robustos para breve. Então a gente está na verdadeira corrida da inteligência artificial. Mas mesmo com esses anúncios aí da Microsoft, da OpenAI, a grande imprensa ficou realmente impressionada com a capacidade computacional do Colossus. E agora resta saber como é que vai ser a incorporação do Gluck nesse supercomputador que ele será capaz de fazer ligado a uma máquina como essa. Eu comentei agora há pouco que o Elon Musk vai ser o pai da Scanet. As pessoas falavam antigamente que seria o Google, mas olha só, ele tem um robô humanoide que logo logo ele vai vender junto com os carros dele. Isso aqui vai estar na casa das pessoas, auxiliando ela nos deveres do dia a dia. Vai ter essa super inteligência artificial com esse computador que é o mais poderoso do mundo, chupa a computadora da NASA. Então, e ele vai logo logo ele vai colocar essa inteligência artificial treinada por esse supercomputador nesses robôs aí. Então a galera fica brincando, né? Ah, a Skynet vai vir pelo Google. Sei não, viu? Acho que o nosso amigo Elon Musk aí vai vir primeiro. Obviamente que a gente está brincando aqui, né? A Skynet é uma coisa maléfica do filme, né? Mas, sei lá, tem gente muito preocupada, né, com essa disparada aí da inteligência artificial. Inclusive o Elon Musk é muito preocupado com isso. Ele é uma das pessoas que assinaram aquele documento lá com vários outros cientistas do segmento, onde eles pediam uma espécie de controle da inteligência artificial porque eles acham ela um tanto perigosa, em mãos erradas. E sobre inteligência artificial geral? A inteligência artificial nível Skynet que é autossuficiente, né? Que consegue ter pensamentos na velocidade do cérebro humano. Será que esse computador Colossus irá auxiliar na construção de uma inteligência artificial dessa magnitude? E a resposta é sim. Esses milhares de chips da NVIDIA que foram projetados para realizar cálculos complexos que seriam necessários para treinar a inteligência artificial, ele vai conseguir processar uma quantidade imensa de imagens, de dados, ele vai conseguir fazer simulações em escalas gigantescas, o que é essencial para você treinar uma inteligência artificial geral. Colossus também vai poder auxiliar na criação de novas arquiteturas de inteligência artificial que consiga se aproximar de uma inteligência mais geral, né, uma inteligência mais próxima à inteligência humana, permitindo experimentos com redes neurais muito maiores e mais complexas. Com esse processamento todo, ele vai poder integrar na inteligência artificial múltiplas habilidades. Então é uma coisa cavalara aí que o Elon Musk está anunciando. E aí, o que você achou desse supercomputador do Sr. Elon Musk? Será que ele vai cumprir tudo o que ele está prometendo? Será que ele vai conseguir criar a inteligência artificial geral? Será que ele vai rodar a GTA 6 sem queda de quadros por segundo? Escreva a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. E se você quiser apoiar o trabalho desse que o Vossos fala, você pode comprar a da Insider, né, falando aqui em tecnologia. As roupas da Insider são atoladas de tecnologia. Tem tecnologia anti-odor, anti-suor, tem até tecnologia de repelente de mosquito. Você não vai ser mais picado por um mosquito. Tem até proteção contra raios do sol, né? Tem proteção aí como se fosse um protetor solar, só que está em formato de camiseta. É muito tecnológico. E se quiser comprar roupas da Insider com um desconto da hora, é só usar o cupom SUARZA no link que está aqui embaixo na descrição para ganhar 12% de desconto. Fazendo isso, você ajuda isso que o Vossos fala a realizar seu trabalho aqui na internet. E ainda compra aí uma roupa com tecnologia de ponta inspirada, herdada da NASA. Beleza, pessoal? Então é isso, eu ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!